Logbrain Seu pai é nervosão Se a bagunça é total, o nome é Joni Taz 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quase pode ser um garoto normal Jion Taz Quase pode ser um garoto normal Jion Taz Quase pode ser um garoto normal Quase pode ser um garoto normal Mas é Quase pode ser um garoto normal Mas é Jion Taz Essa perseguição vai ter que acabar, macaco. Vai ter que acabar com um pulo sobre a ponte. Para mim, Speed Macu é o melhor ator da nossa geração. Na minha opinião, o macaco é que segura o filme. Johnny, você abriu a minha estante de DVDs outra vez? Não. O mais rápido e o mais macaco? Johnny, você é criança demais para assistir a esse filme. Mas esses filmes são os melhores. Fique longe da minha estante de DVDs. Está um lindo dia. Eu quero que você e Duque vão brincar lá fora. Não, foi para isso que mandei sair, hein? Mas a gente tem que saber como termina. O mocinho vence, fica com a mocinha e o macaco rouba a cena. Agora vá se entreter com alguma atividade e fique longe da minha estante. E agora, que atividade você sugere? Zoar minhas irmãs. Isso é atividade. Obrigada, Gil. O que esses chapéus fazem? Não são chapéus. Acabamos de inventar o capacete de vídeo da ultra realidade. É só colocar o vídeo ou DVD que quiser, usar o capacete com sensores correspondentes e você participa virtualmente do vídeo. A Mary agora está dentro de um vídeo espionagem de uma festa do Gil para a qual não fomos convidadas. Peraí, o Gil convidou você para essa festa? Claro, eu adoraria nadar com você, Gil. Aí foi nessa hora que eu e o Duque... Bala de canhão! Eu disse que era outra realidade. Incrível! Agora é a nossa vez. Desliga! Não desligue o aparelho. Ela ainda está no filme. Por quê? O que acontece? Ainda não sabemos, mas das duas uma. Ou não acontece nada, ou a pessoa fica presa no filme para sempre. Uhul! Ok, nossa vez. É, mas tem que ser um DVD mais legal. De jeito nenhum, aqueles filmes de ação idiotas que vocês pegam escondido do papai vão passar nos capacetes de ultra realidade. Portanto, tchau! O sangador gigante de alta potência! Não! Você tem um plano? Tenho sim. Ah, instalar um ventilador de teto não pode ser difícil. Eu sou homem, afinal. Aqui, Duque. Pega o graveto. Pega o graveto. Anda, anda. Isso mesmo, garotão. Muito bem, muito bem. Você pegou. Oh, existe alguma coisa melhor do que um menino brincando com seu cachorro? Tudo bem. Mas como a gente vai distrair as suas irmãs para usar os capacetes de filmes virtuais? Você imita vozes, né? Isso é minha praia. Alô? Oi, Susan, Mary. É o Gil. Eu sou muito bonito. E vocês querem me encontrar no shopping para tomar sorvete agora? O que é melhor do que sair para ver um filme? Andar para ver o filme? Senhoras e senhores, siguem os motores! Coloque o seu cinto, macaco. Incrível! Essa pista não é circular. Pisa full speed! E alá, por que ele não escuta a gente, hein? Somos virtuais, Johnny. Não podemos mudar o filme. Só entrar nele e participar como... Corredores! Está na hora de deixarmos eles para trás. Chegada. Incrível! Não pode esperar pela próxima corrida o mais rápido e o mais macaco. Qual é? Cadê a corrida? E a polícia? A ação! Ah, essa é uma daquelas partes do filme que se arrastam para eles introduzirem um par romântico. O que é par romântico? É, cagarotas beijoqueiras. Estou fora dessa. Ok, em que filme você quer entrar agora? Um que tenha muita ação e nenhuma beijação. Guerra surrada. Uhul, maneiro! Ai, você não acha que a gente corre o perigo de virar algo que é algum laser perdido? É o que as meninas disseram ultra-realidade. O quê? Relaxa, cara. Isso é um filme. Ninguém sai ferido num filme. Tá legal. A gente pode entrar num outro filme. Pensando bem, vamos dar o fora daqui antes que suas irmãs paranoicas voltem, se flureçam e nos façam virar uma fruta. Mas nós ainda não vimos o final de o mais rápido e o mais macaco. É, eles escapam da polícia por um tris, cruzam a fronteira com o México e vivem de burritos e bananas. Colé, a gente pode ir direto pro final. Vai ser uma ação só. Pode fazer o que quiser, que eu não volto pra aquele filme. Não estou nem aí se esse bifão é real ou virtual. Isso dá uma delícia. Caraca, estamos em uma cena de perseguição em alta velocidade. Agora testando meu novo ventilador que instalei sem a ajuda de ninguém, como homens fazem. Beleza, sem fogo dessa vez. O que foi isso? Não esquenta, não. Olha só! Ah, filmes e macacos são divertidos. Eu não acredito que o Gil nos dê um bolo como esse. Tá bem, talvez eu acredite. Papai desligou a energia de novo. E o Johnny está usando o capacete de outra realidade. A força está desligada e o Johnny está usando o capacete de outra realidade. O capacete não quer sair. uma onda de energia deve ter afetado o circuito. Não consigo parar. Isso quer dizer... Exatamente. Papai tem que parar de tentar instalar ventiladores de teto sozinho e o Johnny está preso nesse filme para sempre. Não entendo por que os cães gostam de pôr a cabeça para fora da janela. Onde vem? Eu não preciso ver o final. Nem eu. Olha lá, não está dando cedo. Não conseguimos sair mais do filme. Me tape os ouvidos. Isso pode sair alto. Ótimo. Talvez isso assine eles a não mexer nas nossas coisas. Mas afinal de contas, o que acontece no fim desse filme, idiota? Segundo o blog do filme O Mais Rápido e O Mais Macaco, paradoxalmente termina quando o Thorke, personagem de Speed McCool e o Macaco se atiram no Brancanion para não serem capturados. Isso é o problema. Você tinha que assistir a um filme do seu pai, né? Não podia assistir a um desenho animado que nem crianças normais. Relaxa. Speed e o Macaco vão escapar da polícia e viver felizes para sempre no México, né? Eu acho que tu tem razão. Não se preocupe. Nunca mais você voltará para o zoológico. Temos que fazer alguma coisa. O clone do Johnny. Ele faz tudo igual ao Johnny. Mamãe e papai nunca vão saber que o verdadeiro Johnny desapareceu num filme famoso de Hollywood. Eu sou o Johnny. Eu sou o Johnny. Tá ok. Plano B. Separamos os conectores do vídeo digital num segundo aparelho de DVD, entramos no filme e salvamos o Johnny. Mas como? Vamos precisar de um capacete bem grande. É, Macaco. Se pararmos agora, eu serei preso e você volta para o zoológico. Eu concordo. Vamos fazer isso. Eu tô vendo coisa ou estamos saindo da estrada? Ah, então peraí. Me dá licencinha. Eu tô vendo coisa ou a Susan e a Mary estão naquele carro do nosso lado? De novo. Espera aí. Talvez não seja um mau sinal. Pulem. Ele vai jogar o carro no cânion. É assim que o filme termina. Todo mundo morre. Caramba, cara. Vamos sair desse carro. Muito bem. Eu sou o Johnny. Deu certo. Opa, eu não pasava com isso. Ok, isso já foi longe demais. Incrível. De novo, de novo. Pode esquecer, Johnny. E nada vai nos fazer mudar de ideia. Alô? Oi, Susan, Mary. Eu só liguei para dizer que adoro garotas que deixam o irmão usar suas invenções. Aliás, eu sou bem bonito. Tchau, tchau. Filha Triássica. Turbo Retornador de Tempo do Johnny. Rock? Música clássica? Ah, Raio da Morte. Puxa, isso foi tão legal. Este é o nosso novo aparelho MP3 a laser. Armazena 15 mil músicas e um fóton laser de 40 megawatts. Show! Você disse 15 mil músicas? Oi, meninas. Alguém viu a minha bola de... Ai! É uma história engraçada, paizinho. Aposto que vai adorar. Pois é, vocês vão adorar. Nada de lasers, experimentos em fusão fria, nem coisa alguma molecular por uma semana. Mary, volte à fita, por favor. E aí, como é que vocês fizeram o Rabugento voltar tudo o que disse? Depois de construirmos o aparelho de música com laser mortal, pensamos, por que não adicionar uma simples tecla de turbo, retornador de tempo e pausa? Qualquer coisa dentro do turbo, o raio do tempo pode ser congelado ou voltar atrás por até cinco minutos. Pode segurar isso instantinho? Claro. Observe. Ei, alguém viu a minha bola de... Não fui eu, pai. Susan e Mary fizeram voltar e... Pare aí. Eu estou pensando. Nada de bicicleta ou skate durante um mês. Um mês? Mas elas usaram essa coisa que faz as pessoas... Johnny, uma coisa é quebrar a minha bola de boliche, outra é inventar histórias. Agora o seu castigo vai aumentar para dois meses. Quer argumentar? Quero. Eu vou me vingar de Susan e Mary por causa disso. Eu vi o suado. Vamos ver ele se molhando de novo. E de novo. Temos que pegar aquele turbo retornador de tempo. Aí dá para fazer o papai voltar, apagar meu castigo e devolver minha bicicleta. Mas como faremos? A gente pode tentar se aproximar sem ruído e roubar delas. Bom plano. Será que acha mesmo que pode se aproximar de nós sem fazer barulho? Já clonei ovelhas que raciocinam melhor que ele. Quer que eu faça os homens? Use a função pausa desta vez. Ué, de onde vieram essas ovelhas? Tu usaram um aparelho na gente. Eu só quero voltar no tempo de cinco minutos para ter minha bicicleta de volta. É, mas você não tem um turbo retornador de tempo e eu aposto que ninguém mais neste mundo tem um para emprestar para a gente. Minha querida Susan, eu estou invadindo seu monitor mais de uma vez para declarar o meu amor incondicional. Olha, é a Susan. Oi, Eugênio. O meu nome é Blim Blim Boy, ok? Blim Blim Boy. Olha, eu convidei a Susan para sair comigo no início desta semana e eu gostaria de uma resposta. Agora! Ela disse não nas últimas cinquenta vezes que você a convidou, mas eu vou confirmar depois que eu pegar o turbo retornador de tempo. Ah, ela também tem um exemplar? Eu garanto que não é nada comparado ao meu Omni Mega Giganto Retorneitron. Você também tem o retornador? Omni Mega Giganto Retorneitron. Tanto faz, pode me emprestar? Não! Eu convenço a minha irmã. Então sim! É, podemos fazer alguma coisa legal, um piquenique ou um show. Mas como é que você vai convencer ela? É um bilhete do Gil. Gil? Ah, Gil! O que diz o bilhete? Diz que ele quer me encontrar no parque hoje para um piquenique ou um show. Só você? Dá pra acreditar nisso? Como eu estou? Vamos falar sobre o que ele vai me pedir em casamento? Estou me sinto rápido demais. Tem certeza de que é a mesma do Gil? Como pode escrever o próprio nome errado? Gil tem um L, não dois. É claro que é do Gil. Você está com ciúme porque ele não te convidou. Eu avisei que Gil só tem um L. Mas deu certo, não deu? Ela vai ao parque esperando ver o Gil, mas o Eugênio é que vai estar lá. Ele fica satisfeito e nós conseguimos isto. O Omni Mega voltar no tempo e me deixar bem bonito. Mas antes tem que me devolver a bicicleta. Achei o meu sapato perdido. Passei a manhã toda procurando você. Taisinho, o senhor perdeu alguma coisa? Eu perdi o meu sapato. Eu faria qualquer coisa para achá-lo. Se eu achar, me devolve o skate e a bicicleta? Tá, qualquer coisa. Mas me ajude a encontrá-lo. Tudo bem, mas pode estar em qualquer lugar. Talvez... Atrás da estante! Aham! Ah, eu encontrei! Quer dizer, você encontrou. Ok, Johnny. Trato é trato. Pode pegar a sua... Johnny? Isso é ou não é incrível? Acho que está em tempo de curtir um pouco. Johnny, esses caras têm três vezes o seu tamanho. É, mas o tempo está do meu lado. Tá legal. Chega de trocadilhos com o tempo. Tá bom. Beleza! Vamos ver um replay em câmera lenta? Aí, eu disse que mugirana! aí, eu disse que mugirana! Me dê um chute. Chute esse cara aí. Ai, 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 ai. Gil? Gil? Suja, meu amor. Vem cá, vem. Eu gênio? É, blim, blim, boy. Não acha que combina com a minha essência, a mente mais maligna do mundo e o maior beijoqueiro da Terra? Vai logo embora antes que estrague o meu piquenique. Você disse piquenique? Oh, doce Susan, vamos nos beijar agora Uma tarde, ah, eu quero agora Ah, que nojo, a Mary tinha razão O nome do Gil é escrito com L só Johnny! Aí, Johnny, sabia que você tem um estilo super maneiro? É, parece que você sempre sabe onde deve estar Como você faz isso? Digamos que é só uma questão de saber usar o tempo Dois pontos para o Super Johnny Test Aqui, pra mim Aí, Johnny, o jogo termina aqui, cara Ah, é, bom, eu acho que isso aqui tá quebrado Ah, para ela que vou ficar quebrado Aí, você esvaziou a bola, eu sabia que você não era tão bom É, mas tudo bem Ele pode ser a bola Ah, volte no tempo É, esse aparelho tá quebrado mesmo Ah, meu Omni Mega Giganto Retorneitron retornou pras minhas mãos Assim como um mentiroso de cabelo de labareda Ah, obrigado Ah, ah, pelo que mostrou os indicadores Você andou voltando no tempo por toda parte E utilizando de forma errada Isso condiz com a realidade Enfim, se não fosse sua overdose de utilização Eu nunca descobriria que é vida útil desta bateria tão curta Consertado Eu sou um gênio Legal, me devolve Ah, deixa eu pensar um pouquinho Negativo Ah, mas eu encontro com Susan Mas ela estava esperando o Gil Gil E eu beijei uma ovelha Uma ovelha clonada ainda por cima Interessante, a gente sempre vê a diferença Você vai querer fazer voltar naquele momento, né? Não Mas eu não me importo de fazer voltar neste aqui Cookie, vai pegar ele Se me deixar fazer aquilo Até a nova bateria acabar O piquenique é seu Combinado Prova o molho picante Vai, eu mesmo que preparei Delicioso Posso provar? Não 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 Mas eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento Eu não me importo de fazer voltar naquele momento